Oi família Poliartes, tudo bem com vocês? Espero e desejo que estejam todos muitíssimo bem, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, o vídeo de hoje é um vídeo mega especial, tá? Eu gostaria muito de pedir que vocês ficassem até o final, que vocês me ouvissem com atenção e se possível que vocês compartilhem esse vídeo para que chegue a mais pessoas, pode ser em grupo de WhatsApp, pode ser em Facebook, enfim. Esse vídeo é um vídeo de pedido de ajuda, tá? É um vídeo de solidariedade, isso mesmo, gente, eu já vou explicar o que está acontecendo. Primeiro eu gostaria de falar com vocês que domingo agora, hoje é terça-feira, né, dia 17 de maio de 2022 e domingo agora eu recebi uma mensagem via WhatsApp de uma menina que participa do meu grupo a qual ela me relatou a situação de uma colega nossa de plataforma do YouTube, a Patrícia Freires. Muitos de vocês conhecem, as que não conhecem eu vou estar deixando o link do canal da Patrícia e vou tentar falar para vocês mais ou menos o que eu sei do que aconteceu com a Patrícia. Domingo essa amiga ela me relatou o que aconteceu com ela, qual era a situação que estava se encontrando a Patrícia e eu pedi que ela tentasse entrar em contato comigo com algum familiar da Patrícia e aí ela conseguiu passar para mim, hoje, na terça-feira, o telefone do esposo da Patrícia, o Vanderlei e eu conversei com ele e com a filha, mas eu conversei necessariamente com a filha dele, a Ana, pelo WhatsApp porque ele estava dirigindo, estava indo a caminho do hospital, eu creio. Então, vamos lá, gente, o que aconteceu? Dia 11 agora, recém dia 10 para o dia 11, às 5 e meia da manhã, a Patrícia, ela passou mal ela teve uma crise convulsiva, com muitas dores e desmaiou, ficou desacordada por algum tempo e foi chamado SAMU, pelo que eu entendi, o SAMU foi até lá, achou que estava tudo tranquilo eu não vou entrar diretamente nessa parte aí do atendimento ou não atendimento mas ela passou mal às 5 e meia da manhã e ficou um bom tempo aí sem ter necessariamente o atendimento necessário pra que não se resultasse no que aconteceu. Então, mais tarde, conseguiram levar a Patrícia até o hospital e lá foi constatado, gente, a Patrícia Freire, ela tem apenas 33 anos de idade e lá foi constatado que a Patrícia teve um AVC, tá? Um AVC, isso mesmo. E ela teve 50% do cérebro, gente, comprometido com esse AVC 50% Já foi feita uma cirurgia pra fazer a retirada dessa parte afetada A Patrícia hoje, ela ainda encontra-se em coma Porém, a família dela está pedindo nas redes sociais Criaram uma vaquinha online pra estar ajudando nas despesas médicas, translados Enfim, porque a Ana me falou que provavelmente a Patrícia, ela vai ter algumas sequelas como na fala, no andar, porque foi retirado aí, gente, 50% do cérebro Algo relacionado assim, eu não sei explicar direito pra vocês Eu tô muito emocionada com essa história, com essa situação, né? Porque é uma mãe, é uma crocheteira, é uma colega nossa, é uma mulher, uma guerreira E a gente não... não tem como a gente se emocionar e se colocar no lugar dela E no lugar dos filhos, e no lugar do esposo, e no lugar da família, certo? Então, foi criada uma vaquinha online, eles me mandaram até uma foto dela Como ela tá, eu não sei se eu vou conseguir colocar essa foto Mas no link da vaquinha tem a foto dela Assim que vocês entram, tem a foto de como ela está hoje, entubada, tá? Eu não sei se eu coloco essa foto, porque é muito forte A Ana me autorizou, falou que eu pudesse colocar a foto Mas é muito impactante Então, meninas, eu gostaria muito de, primeiramente Pedir muita ajuda de vocês em oração, tá? Que vocês, independente da religião que vocês têm Que vocês... nós temos a mesma fé, né, gente? Nós cremos no nosso Deus vivo, nosso Deus único Então, vamos estar orando em prol da vida da Patrícia Vamos estar colocando a vida da Patrícia Nas mãos do nosso Senhor Vamos estar clamando, pedindo por ela Pedindo força aí pros familiares Pro esposo, pros filhos Pra eles conseguirem estar bem E fortes pra estar Dando todo o respaldo que a Patrícia merece E Quem puder, gente Fazer a colaboração Porque eles vão precisar Eles estão precisando, tá? Da parte financeira Esse link da Vaquinha, gente É direto pra família, tá? Eu vou deixar na descrição E vou deixar no primeiro comentário E também, logo abaixo Abaixo do link da Vaquinha Tem o Pix O número do Pix Que é o número do esposo da Patrícia Do seu Vanderlei Então, no Pix, você pode fazer uma colaboração A partir de R$1,00, gente R$1,00, você já pode fazer uma colaboração E ajudar esse esposo dela Porque, se eu não me engano Acho que ela tá num hospital Que não é próximo à casa Então tem todo aquele Aquele gasto, né? Com o combustível Enfim, gente Vamos tentar Vamos tentar nos colocar No lugar dessa família E vamos tentar fazer o máximo Assim que a gente puder Seja com uma pequena doação Pode ser R$1,00, gente Ou seja, em oração Principalmente em oração Vamos estar ajudando essa família Orando e clamando por ela Tá? Mais uma vez eu vou falar Eu não consigo falar em detalhes A filha dela Conversou muita coisa comigo no zap Me passou detalhes de como foi Mas eu não consigo passar pra vocês direito A única coisa que eu consigo falar É que ela teve um AVC E esse AVC comprometeu 50% do cérebro da Patrícia O qual já foi feito uma cirurgia Já fez uma retirada Uma remoção da parte do cérebro afetada Ela se encontra em coma Ainda está sedada E a família está precisando muito, gente De ajuda E eu sei que Nós, a plataforma Nós crocheteiras aqui Nós somos mãe Nós somos mulheres Nós somos... Enfim A gente vai conseguir estar ajudando essa amiga Vamos nos ter, assim Ter compaixão Vamos ter empatia pela família E vamos estar ajudando da melhor forma possível Tá? Então, eu vou ver se eu consigo deixar a foto da Patrícia Pra vocês verem Mas eu vou deixar fixado E na descrição O link do canal da Patrícia E o link da vaquinha online dela Tá bom? Pra ajudar ela em prol Da recuperação da Patrícia E muita oração Porque eu creio Que ela vai sair dessa Em nome de Jesus Tá bom? Então, seu Vanderlei Ana Força, queridos Estamos aqui A família Crochetícia É muito unida Graças a Deus E eu tenho um carinho muito especial Pela Patrícia E muitas meninas também conhecem a Patrícia E as que não conhecem Vão conhecer ela Através desse vídeo, né? Infelizmente Não é um vídeo Bom De ser compartilhado A notícia não é boa Mas a ação É boa É uma boa ação Tá bom, gente? Então Muito obrigado Eu peço desculpa aí Que eu acabei me emocionando E eu peço muito A colaboração de vocês Deus abençoe Um cheiro E eu peço desculpa aí E eu peço desculpa aí E eu peço desculpa aí A CIDADE NO BRASIL